A nova lei de nacionalidade caboverdiana já está em vigor e deve ser regulamentada pelo governo no prazo de 90 dias. A lei define as condições de atribuição, aquisição, perda e reaquisição da nacionalidade caboverdiana. A proposta da nova lei foi elaborada em parceria com a Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde, que congratula-se com a aprovação do documento, mas considera que o tempo de aquisição da nacionalidade por casamento deveria ser reduzido para três anos. A nova lei de nacionalidade caboverdiana, publicada esta terça-feira no Blitinho Oficial, define as novas condições de atribuição, aquisição, perda e reaquisição da nacionalidade caboverdiana. Portanto, a partir de agora, Cabo Verde passa a ter uma nova lei que alarga o âmbito da nacionalidade de origem, dando corpo à nação global e viabilizando a atribuição da nacionalidade de origem aos filhos dos caboverdientes nascidos no estrangeiro. A nova lei alarga também a nacionalidade de origem para netos ou bisnetos dos caboverdientes, também nascidos no estrangeiro. Esta nova lei foi projetada em parceria com a Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde, que congratula-se com a aprovação do documento, mas considera que há aspectos que poderiam ser melhorados, como o tempo de aquisição da nacionalidade por casamento, que agora é a partir dos cinco anos de matrimónio. Em relação à lei publicada, em princípio, corresponde à expectativa de nós todos, principalmente nós que temos a ver com a política de imigração na Cabo Verde. Infelizmente, houve algumas coisas que nunca coincide. Porque foi nosso propósito inicialmente, desde que junto com o AI não faz aquela proposta de lei, que o tempo de casamento para a aquisição de nacionalidade seria três anos. E foi aquilo que não socializa com tudo o imigrante. E muita incerteza, mas está a ser um pouco surpresa para esse, porque quase não tinha convencido isso, mas era três anos. Outra novidade que caiu no agrado da Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde tem a ver com a reformulação do conceito de aquisição da nacionalidade econômica para o de nacionalidade por investimentos. Ou seja, a atribuição dessa nacionalidade será feita com base numa efetiva realização de investimentos no território nacional. Isto também é outra mais-valia que não pôde recolher de que a lei. Portanto, é uma mais-valia, uma decisão muito satisfatória para imigrantes, porque várias vezes não tem imigrantes que estão chegando ali, que estão em vista, mas queixa que esta foi, é que, na verdade, porque a coisa tudo está acontecendo através de um certo alinhamento. Porque, geralmente, pessoas que têm investimento, é que têm problema com que conseguem título de residência e, posteriormente, adquirem nacionalidade. É que tem muita dificuldade. Em relação à nacionalidade por naturalização, passa a ser exigido o mínimo de cinco anos de residência legal como forma de evitar que o tempo de permanência em Cabo Verde, em situação ilegal ou irregular, seja contado como tempo válido para esse fim.